Música 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 Então, aqui eu trouxe o Zequinha, que é o meu cachorro, um vira-lata, super associado A Cora interagiu no início, latiu bastante pra ele Muita gente ignorou, não fizemos nada Até ela interagir com ele com o focinho E agora ela está com um comportamento bem de brincadeira, chamando de brincadeira Como ele é um cachorro calmo, ele evita conflito É bem tranquilo, é um cachorro bem legal Ela está fazendo essa aproximação inicial E eu vou deixar as copas Bora Aí, muito bom, isso, olha quem é, aí garoto, isso Cora, vamos passear, isso Cora, bora, muito bem garoto, muito bom, vamos passear, bora, isso garoto, muito bom, vamos passear Isso, Cora, isso Cora, Zaquinha, aí, muito bom, Cora, Então, sempre que puder fazer uma aproximação boa entre os cães, Cora, Zaquinha, ah, moleque, muito bem, é importante, tá, é importante, é isso aí, moleque, muito bem, Cora, muito bom. Então, essa é a continuação do treino da Cora, como vocês puderam acompanhar num outro vídeo, optei por trazer o Zaquinha, vem, Zaquinha, o Zaquinha é o meu vira-lata, tem uns 9 anos, Pode ver que ele é um cachorro bem tranquilo, pela expressão corporal dele, evita qualquer tipo de conflito, é bem socializado, bem calmo, Então, pra fazer essa aproximação com a Cora, nessa fase que ela está, pra trabalhar não só a socialização, como também a reatividade, é muito importante ter um cão assim, Não adianta pegar um cão super ativo, que vai também estimular ela, tem que ser um cachorro tranquilo, e que dê pra gente fazer esse trabalho, Pra Cora, no momento que eu chamar ela, como vocês viram no vídeo, com outros cães latindo, ela continue focada em mim, Vão ficar só interagindo com outros cãos, tá interessado lá na Zaquinha? Já vai pra lá, cara. E é isso, são algumas etapas do trabalho da reatividade, tem que ser feito. A reatividade não é só trabalhar pontualmente, aquilo que eu mostrei naquele vídeo, mas tem um contexto um pouco maior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desses vídeos, e conforme for evoluindo, a gente vai publicando mais aí. Valeu! Então vocês lembram da Cora, naquele vídeo da reatividade, hoje estamos passeando com ela, tem dois cães soltos aqui, bem dóceis, E eu trouxe o meu vira-lato, o Zequinha, e eles estão interagindo aí, né Cora? Tá se mostrando bastante amistosa, é a primeira interação que ela está tendo assim, com esses cães. Tchau!